Oi, rapaziada, aqui quem tá falando é o Inei E se não bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Cyan Arena É o seguinte, moleque Hoje, mano, hoje o Cyan Arena vai tá muito zica Porque hoje eu vou tá usando um personagem muito da hora Que vocês me pediram pra caramba, hein, velho Assim, foi demorado pra conseguir ele, mas a gente conseguiu E se liga só, ele tem a ver com esse aqui já também, né O Spider-Man, tá ligado? O Spider-Man, o bicho é zica E antes eu queria pedir um negócio pra vocês, velho Nesse vídeo aqui ele vai ter um código espalhado, tá bom? Ao longo dele, tipo um código diamante Então se você conseguir achar o código, comenta aí Eu achei o código, ele é fechado? Eu quero saber quantas pessoas Conseguiram achar o código, ele vai tá escondido pelo vídeo E outra coisa também, muito, tipo, muito importante Assim, deixa o gostei, tá bom? Porque esse vídeo aqui Batendo 20 mil gostei, eu vou trazer dois Cyan Arenas Pra vocês por dia, então vamos ver se vocês conseguem bater 20 mil gostei, então eu desafio vocês a baterem 20 mil gostei nesse vídeo, vamos lá Ó, se liga, antes de mais nada eu já maximizei o Spider inteirinho Ele dá pra jogar no modo rosa, né E o modo amarelo, eu não tenho melhor noção com o modo amarelo Fala a verdade, eu acho que não tenho melhor noção com o modo rosa Eu acho que o amarelo é todos, e o rosa eu não lembro qual é Porque até onde eu vi, deuses é roxo, tá ligado? Não é rosa, amarelo é todos Que é pra todos os personagens, e o rosa que é o dele Eu não sei qual é, mano, porque eu nunca vi ninguém criando sala rosa Sério, eu nunca vi ninguém mesmo criando sala rosa Iniciante azul, eu não sei se ele é pra deuses Aí não tem muito sentido também ele ser pra deuses, né, velho Porque ele não é forte pra ser deus, mano Pra dormir não é aquela coisa, tá ligado? Ele não é olho, entendeu? Tá mesmo, né, eu poderia criar uma sala pra ver o que é o rosa Ah, tá, o rosa é torneio, mano Ah, tá, tá explicado, tá explicado Tá explicado, tá explicado, peraí, vamos entrar numa sala aqui agora Ó, tem uma sala chamada e nem entra, tem pouca pessoa É bom que com pouca pessoa dá pra testar bem o poder dele, né, mano Porque eu vou falar um negócio pra vocês Mano, mano, é muito louco Mas, mano, ó lá, se liga, ó, ó, ó como é que ele carrega o Ki Ó, que da hora, tipo, ó, ó o ataque de Ki dele Se liga, ó que diferente, deixa eu mostrar pra vocês, ó Ele anda, é muito esquisito também ele andando, ó o ataque de Ki dele Tá vendo? Sai daqui, irmão, não vem bater não Deixa eu testar meu personagem em parça, ai, caramba Ó lá, que eu não vim me atacar, pá, tchau Sou Spider-Man, irmão, você não vai conseguir me atacar nunca, não Vou pulando de lugar em lugar, ó lá, já caiu já Toma, nossa, o cara tava do que lá, toma, toma Quando ele pular vai pegar, toma, pegou, falei? Nossa, ele vem voando pra cá, milhão, caiu já Ó, se liga, ó o outro ataque de Ki dele, mano É uma teia, véi, é muito louco, ó lá, se liga Ó, ele taca a teia Não, filhão, sai daqui, filhão, sai daqui Olha o cara falando, sou fraco Sai daqui, filhão, toma, nunca que ele vai conseguir me acertar Mano, eu sou bem rápido que esse cara, véi Tchau, nunca que ele vai conseguir me acertar pulando, véi, nunca Toma, só que o complicado é, igual vocês acabaram de ver, né, mano O Spider-Man, ele é da hora, a animação dele é muito louca, ó Ele é muito louco, mano, ele é da hora, ó Ele sai rolando pra andar, ele é meio louco, ó Não sei por que, ele sai andando, ele é meio retardado a cabeça, ó Sai andando igual um louco, é muito retardado a cabeça, ó Sai andando igual um louco, só que tem um porém, mano, sabe O porém, assim, ele não é forte, sabe, ele é fraco Sério, é um pequeno porém, ele é muito rápido, tipo É muito fácil você correr dos outros, você desviar, de fazer qualquer coisa Então, tipo, ele é uma pessoa que quer mais agilidade E não matar os outros rapidão, tá ligado? Porque, tipo, ele é muito fraco, ele é muito rápido, mas ele é muito fraco, ó O cara acabou de matar esse linguado aqui Ó lá, mano, ele é muito, muito, muito fraco mesmo, galera Tipo, é da hora e tal, ó, animaçãozinha dele, pá Lança a teia, o que... Ah, eu que matei o cara O que carregando, ó lá, bonitinho, ó lá Lança a teia, e o que carregando aqui da teia também é bonito Só que vocês vão ver, tipo, no Goku mesmo, ó O Goku base não consegue dar tanto dano no Goku base E se o cara me acertar uma porrada, já dá um dano do caramba Não, filhão O bom é que ele é rápido também, né, velho Cadê? Deixa eu ver, ó Eu tô tentando matar esse rosê, ó a vida dele, ó, se liga Não sei o outro ataque de ki no cara, desce bem pouco, mano E quando ele me dá o ataque de ki, ó a minha vida pra onde foi parar Galera, quase acabou inteira, então, tipo, ele é fraco para um caramba Sério, o Spider-Man é fraco para um caramba, mano Então todo mundo queria ter dúvida e perguntava pra mim, tipo, jogar com ele pra ver se ele era forte Mano, ele é fraco pra caramba, velho Ele é muito fraco, ele é da hora porque ele é rápido, é porque o Spider-Man também, é legalzinho Mas esse cara vai acabar morrendo pra mim, nossa Se ele morrer pra mim, ele é muito noob, mano Ah, não, não, agora eu vou fazer a questão de atrás dele Morreu, haha, caramba, consegui matar o cara ainda, mano Nossa, eu não acredito, velho Eu tô com esse personagem muito fraco, consegui fazer um double kill com ele Nossa, foi fácil até Cadê? Toma, ó, vem cá, vem, toma Haha, cadê o cara, hein, mano, cadê ele? Cadê? Agora, 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 ai, eu nem mostrei pra você, se liga Opa, ó, se liga, ó isso aqui, mano, ó Quando ele voa, ele estica a teia dele, ó, tá vendo? É diferente, né, é da hora Mano, o que eu achei muito louco nele é isso O personagem é muito da hora, mano, ele é muito louco mesmo Só que ele é muito fraco, velho, esse que é o complicado Ele é da hora, ele é muito louco, mas ele é muito fraco, então, tipo, não serve pra jogar Tá ligado, galera? Então, pra quem tava, tipo, nessa dúvida Do Spider-Man e tal, eu não sei se vai poder Disponibilizar o código dele, eu vou perguntar pro pessoal Da Mercury, se puder, eu, em algum vídeo Meu, eu vou, é, eu não vou falar pra vocês Qual vídeo vai ser, mas se puder, vai vir como surpresa Em algum vídeo meu, mano, então relaxa, porque vai ter Se puder disponibilizar o código dele Eu vou disponibilizar o código dele pra vocês, pra vocês conseguiram Jogar também com ele, mas, assim, entre jogar Com ele e não jogar, se eu fosse você, eu não jogaria Não, mano, porque ele é meio fraquinho Ele é muito, tipo, ele é muito fraquinho mesmo, ele sai rápido Mas ele é muito fraquinho, então, enfim, esse, galera, esse aqui foi O Spider-Man, mano, foi, tipo, o vídeo, mas vou mostrar essa porcaria Vocês me pediram pra caramba pra ver essa porcaria de personagem Tipo, ele é fraco, então, tá aí a decepção de todo mundo A minha decepção, a sua decepção, a decepção Do Deus e o mundo, ele é da hora, ele é muito louco, mas ele é fraco Fazer o que, né? E, assim, eu vou ficando por aqui, tchau Fui